Que saudades, viu? Que saudades, viu? A gente foi... Ah, oi! A gente foi... A gente foi... A gente foi... Acaba! A gente foi... São Paulo! São Paulo! Mãe! 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 Obrigado, Maria! Você sorriu e me propôs Eu te deixaste em paz Me disse, vai, eu não vou Não faça assim Não faça nada ruim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada ruim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Eu faço só pra te agradar E de saber o que vestir Com quem andar é aonde ir Mas não me pede pra voltar Não faça assim Não faça nada ruim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada ruim Não vá pensando que eu sou seu Não faça nada ruim 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 Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Não faça assim, não faça nada por mim